Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, Município Dili, Superintendente Cefi Henrique da Costa Ateten, Polícia Nacional Timor-Leste se continua a controlar o transporte de Sira-NB Macpara e a Tratua Arleten, pode melhorar o serviço do apoio PENTEL Nhanva Futuro. Questão negatou-se, Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, Município Dili, Superintendente Cefi Henrique da Costa, vai jornalista Sira, banheira remata encontro e a administração Município Dili, Segundane. Nha deem apoio polícia ninhamba e a gestão mercado, a tonuné bele controla o transporte tanto motorizadas no Carreta Hiraknebe para Latuir e Afatim. Efesiana da Costa, STL News.